Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Molto, sou professor aqui da Unilins, coordenador da Engenharia Civil e Ambiental e Sanitária. Vamos falar hoje um pouco sobre transporte de água. Tem um vídeo muito bacana aí nas redes sociais do meu colega, o Vital, o professor Vital que coordena o eixo elétrico. O professor Vital gravou aí tanto no YouTube da TV Unilins quanto no IGTV do Instagram da Unilins, confiram lá depois se vocês não assistiram o vídeo, comentando sobre o pagão do Amapá, ele comentou sobre transporte de energia que tem um custo grande, mas que é possível tecnicamente, mas que envolve muito o custo operacional de transportar energia, por exemplo, de Itaipu para o Amapá, né? E a água? A água é possível a gente fazer isso? Ou seja, São Paulo, a cidade de São Paulo está no topo da bacia hidrográfica, ou seja, onde tem a menor captação de água, né? Ela não está lá próximo do Rio Paraná, onde já teria quase todo o estado de área de contribuição. E é uma cidade que demanda muita água, para vocês terem ideia, só a água que reserva para chegar na sua casa são 200 litros para cada habitante dia, fora perdas dessas águas no sistema, fora a água industrial, a água para produção agrícola, que aí estaria mais na área rural, mas enfim, é muita água que precisa, né? E a gente consegue transportar essa água por caminhão, por exemplo, como chega o leite na sua casa, né? Tomar o leite, eu compro o leite aí de várias marcas que foram processados em laticínios e chega por caminhão via rodoviária no supermercado, na padaria, e você vai lá com o seu carro e compra. A água é possível? A água que a gente toma é possível, né? Você pode comprar em galão, mas a água que a gente usa para lavar quintal, lavar roupa, tomar banho, água do processo da sua casa, que são esses 200 litros para o habitante dia, você parar para pensar, você não bebe esses 200 litros, né? Beber água, a gente bebe um litro e meio, dois litros, quando bebe bastante, né? Água. Mas enfim, toda essa água que precisa na sua residência para a sua sobrevivência, que está dentro da área de saneamento, é uma quantidade de água muito grande quando você pensa numa cidade que você não consegue transportar por caminhão, por via rodoviária, né? Ah, então vamos colocar um trem, também não dá, é uma grande quantidade muito grande. Via fluvial marítmica, também não dá por navio, né? Demora muito e quando chega, ele tem que suprir essa demanda de todo esse tempo que ele demorou. Então, o transporte de água é feito, por exemplo, por aquedutos, né? Por tubulações. Então, a grande São Paulo, como tem dois grandes rios lá, mas que esses grandes rios estão contaminados por falta de tratamento de esgoto, pega-se a água, né? Faz a captação dessa água no sistema Billings-Guarapiranga, que é mais ao topo da bacia hidrográfica, ali na divisa entre litoral e o início da bacia do Tietê como um todo, e pega-se boa parte da água no sistema Cantareira, que é lá no sul de Minas, né? E transporta aí alguns quilômetros essa água, que é um sistema muito caro de operacionalizar para algumas dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros ali, mas não chega a uma distância tão grande, não, né? O condado de Orange, na Califórnia, busca água muito mais distante, mas lá eles têm um local que precipita muito pouco. Chove 200 milímetros na costa oeste dos Estados Unidos. 200 milímetros, pessoal, por ano, é praticamente nada. Se você olhar São Paulo, ali na Serra do Mar ainda, chega a precipitar até 2 mil milímetros por ano, 1.400, 1.500 milímetros por ano. Então, tem uma grande precipitação. Mas, nós não gerenciamos bem essa parte de tratamento de esgoto, captação de água, faz com que a gente tenha que importar a água de outro lugar. E a água é muito cara, muito cara. E, tecnicamente, é praticamente impossível você trazer água, por exemplo, da região do norte, a região amazônica, uma bacia com excesso hídrico, né? Que a gente poderia falar, para trazer para São Paulo. A gente não consegue fazer isso, né? O Vital comentou lá, né, que a gente consegue levar de Itaipu para o Amapá, mas isso tem um custo muito alto. Mas, tecnicamente, é possível. Mas, é um custo que, operacionalmente, fica inviável pelo custo financeiro. A água não é só custo. Imagina a quantidade de caminhões que você colocaria numa fila para chegar e ser consumido extremamente rápido dentro de uma grande cidade, né? Então, não dá para buscar água em grandes distâncias. Por isso que o planejamento urbano é tão importante, né? Nós temos que fazer o planejamento urbano para que as cidades estejam onde a água esteja. E, um pouco mais, os distritos industriais devem estar onde haja também corpo receptor para receber esses efluentes tratados. Então, você tem um distrito industrial onde só tem nascente próxima, rios de pequena vazão, você não tem poder de diluição dentro da autodepuração, balanço de massa, né? E aí, por mais que você trate o seu esgoto, você joga muito mais volume de água dentro da sua bacia do que realmente o corpo receptor pode suportar, beleza? Pessoal, fiquem espertos aí. A gente vai postando outros assuntos. Comentem aí o que vocês têm de ideia para a gente ir discutindo assunto, beleza? Falou, pessoal! Falou, pessoal!